Girando agora atenção, o homem foi preso em menos de 12 horas após matar o idoso. Quem vai trazer informação sobre esse caso pra gente aqui é o Tenente Bruno Alves da Rotam. Ou seja, pouco tempo depois desse crime, esse homem foi preso. Tenente, boa tarde. Boa tarde, Holóres. Bom, conta pra gente como é que foi essa prisão e também dá uma relembrada do crime pra gente. Na madrugada de segunda pra terça, no residencial Caravelas, aqui em Goiânia, um criminoso com requintes de crueldade, ele invadiu uma casa, matou o idoso de 60 anos e subtraiu alguns bens da vítima. Após tomar conhecimento do fato, as equipes de Rotam iniciaram a inteligência a fim de encontrar esse criminoso e tomamos conhecimento de que ele frequentava habitualmente um imóvel no residencial Santa Fé. Nós deslocamos até esse imóvel e lá a gente encontrou a televisão da vítima e em patrulhamento pelo setor a gente conseguiu localizar o criminoso. Agora, essa TV então caracteriza que o idoso foi vítima de um latrocínio, né? Exatamente, exatamente. Após conversa com as equipes de Rotam, ele confessou o crime, né? E informou que entrou realmente pra fazer o roubo. Ele conhecia o idoso ou foi por acaso que ele escolheu lá? O que ele contou pra vocês? Não, ele não conhecia o idoso, ele escolheu uma casa aleatória, invadiu e por isso ser uma condição de fragilidade, né? Do idoso de 60 anos, ele utilizou desse meio através de pauladas e tirou a vida dessa vítima. Ele já tem antecedentes criminais? Já tinha antecedentes? Possui antecedentes criminais pro crime de homicídio, pro roubo, pro tráfico e pro furto. Gente, é isso que eu sempre falo aqui no Balanço Geral. É claro, né? Que a gente tem que parabenizar sempre a polícia. Tudo isso a gente faz aqui. Mas a gente tem que torcer pro policial não descrençar. Amigo, o camarada já tem passagem por homicídio, por tráfico de drogas, por roubo. Ele tem um rosário de crimes e estava em liberdade. Ah, e o problema... Meu amigo, segurança pública se faz também com bandido preso. Segurança pública se faz com juiz mantendo o bandido na cadeia. Porque o policial vai lá, já prendeu esse cara por homicídio, já prendeu por tráfico de drogas, já prendeu por roubo e ele estava em liberdade e agora praticou um latrocínio matando um idoso. Ou seja, se ele estivesse na cadeia, certamente esse idoso estaria vivo essa hora. Tenente, é muito comum, ou pelo menos quase todas as ocorrências que vocês atuam, ter aquela história do criminoso ter uma extensa ficha criminal, né? Exatamente. As leis brasileiras são lenientes e acabam beneficiando esse tipo de delinquente que em pouco tempo voltam para a rua para cometer esse tipo de crime. Olha aí, gente. Então, parabéns, Tenente Bruno, toda a equipe da Rotam, conseguiu prender esse homem que praticou o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, recuperou o objeto, ou seja, infelizmente, mais uma daquelas histórias. O que a gente torce é para que esse cidadão fique na cadeia. Porque chega, gente. Hoje, mais da metade dos bandidos presos aqui em Goiás, no Brasil, de uma forma geral, já tem antecedentes criminais. Não adianta. O problema de segurança pública não é só colocar mais polícia na rua, é segurar o bandido na cadeia. Se não segurar o bandido na cadeia, você pode colocar um policial em cada rua desse estado que a gente não vai conseguir combater a criminalidade. Criminalidade se combate não só com a prisão, mas principalmente segurando o bandido na cadeia. Tenente, parabéns pelo trabalho. Boa tarde para vocês. Boa tarde, olá. A gente está à disposição.